Fala, fala meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal S1TRABAC Vamos agora para mais um vídeo direto ao assunto 96 canais em FTAs totalmente livres, contando com todas as Globos, todas as Bandes, enfim, a SBT, Record, RedeTV Todo o canal do SART e Cadê Regional estão abertos para todos Se você tem um aparelho aí e você estava sem utilizar ele, parado, abandonado, no cantinho É só você fazer a busca de canais somente em FTA que você vai ter também esses 96 canais em FTAs Deixa eu te mostrar aqui, esse aqui eu estou fazendo busca com ele, certo? Que é o Fantasia, né? Aquele da famosa marca que está complicado, né? E ele busca canal em satélite e eu aproveitei, fiz uma busca com ele Se você deseja ter uns canais a mais nesse aparelho, né? Sem passar raiva É aí, no momento, agora, a única indicação que eu dou é um servidor privado Qualquer coisa é só chamar no PV que nós estamos aí para te atender e dar aquele suporte, beleza? Então, meus amigos, como assim, Edson? Gente, eu vou te mostrar aqui quais canais estão abertos Toda a migração Deixa eu apertar aqui, ó Vamos começar do canal 1 Agro Canal, Band Campinas, Band Ceará, Band Manaus, Minas Gerais, Paraná Porto Alegre, Presidente Prudente, Rio de Janeiro Depois tem a Band Sate, Band São Paulo, Tabaté Aí depois pulando para o lado do C Que é o CNT já é liberado, né? Livre Porém tem aqui EPTV HD Campinas, Central TV Certo? Aqui tem Globo HD Minas Globo HD Rio de Janeiro, Globo São Paulo Globo Nordeste Aí depois tem aqui Jovem Pan News já é liberado, né? NSC TV Pai Eterno, Polishop RBS TV Porto Alegre Depois tem aqui Record News, RBTV Enfim, os canais que outrora eles eram fechados na parabólica Aqui eles estão todos liberados Então era para ter feito esse vídeo bem mais cedo Porém, já tinha um vídeo para sair hoje cedo E eu tinha também um trabalho para fazer no presídio Então eu não pude estar fazendo esse vídeo, certo? Estão com os 96 canais SBT, SBT Belém, RPC TV Curitiba Rede TV também já é liberado, né? Enfim, vamos continuar aqui Deixa eu ver o controle aqui Esse controle da Cinebox está complicado, tá? Ainda nem vou falar o nome dessa marca SBT São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro Depois tem TV Bahia, TV Brasil, TV Liberal Belém, TV Horizonte Enfim, Mundo Maior, Novo Tempo, Século Meio Norte E completando ali, finalizando TV Tribuna Recife, Verdes Mares Cariri Verdes Mares HD Enfim, toda a grade com 96 canais Certo? Liberados E rádio, Ed? Quantos rádio tem? Deixa eu te mostrar aqui, quer ver? O bom, gente, desses negócios a gente tem que mostrar Não posso mostrar em mais Mas se você quiser ver em mais É só você fazer no seu aí Né? Deixa eu sair daqui Faz no seu, certo? E rádio Vamos ver a quantidade de rádio que tem agora Deixa eu virar pra cá Rádio, estamos com 20 rádios Liberados e funcionando Funcionando Estou, porém, todas em FTAs Eu não posso te mostrar mais nesse vídeo Mas eu vou ensinar você Como que você vai fazer Pra você fazer busca de canais, beleza? Rápido e objetivo Vou puxar a tela do celular aqui Um pouco pra frente E vou te mostrar Passo a passo Como que você poderia fazer essa busca Estou com um aparelho Aqui, o Fantasia, né, gente? Mas você pode testar em vários aparelhos aí Deixa eu voltar aqui pro Que é pra TV normal Deixa eu sair daqui A gente fala que é pilha Mas não é pilha não, gente É esse controle mesmo Dessa marca aqui Essas marcas não os controles prestam Vamos lá Agora o que eu vou fazer aqui Vamos entrar em menu Essa marca aqui Você vem aqui em buscar, escanear Normalmente, gente Você vai achar um satélite Uma torre Enfim, uma anteninha E vai estar fazendo busca Em cima disso aqui Certo? Aqui, assim, ó Configuração de antena Bate ok Você sempre pode deixar No Starium NC2 Banda KU 70W Certo? A transponder Você deixa aqui universal Que é 9750 E 10600, né? Aqui de SEC De SEC1 E de SEC1.1 Deixa desligado Aí você sempre vai na última opção Modo de pesquisa Bate um ok Automático ou busca cega O ideal é você colocar A busca cega Né? Busca cega E tipo de pesquisa Você vai colocar Aqui que você vai colocar São os FTAs Que você quer buscar Se você não tem servidor privado Se você não usa o seu aparelho Pra duas antenas Ou pra internet Ele vai funcionar Dessa forma aqui, ó Em FTA Esse aparelho Tem a busca A busca rápido E a busca Em FTA prolongada Né? Pode colocar rápido Nesse aqui mesmo E configuração da antena Pode deixar normal A posição da antena E iniciar a pesquisa Certo? Você vai colocar a busca Segue Porém somente em FTAs Só pra finalizar aqui, gente Que eu tava Tinha parado A gravação Aí você vai colocar a busca Só não vou iniciar Porque eu estou já Com o cabo fora do lugar Já fiz a busca Já comprovei Funcionou realmente E por isso que eu vim Fazer o vídeo de você Então se você tem Um aparelho parado Na sua casa Faça esse procedimento Que eu tenho certeza Que você vai funcionar Toda a grade Da nova parabólica Gente Lembrando mais uma coisa Pra você Isso é um status Temporário Pode ser que pare hoje Pode ser que amanhã Já não funciona mais Pode ser que daqui a pouco Assim que eu fizer esse vídeo Já não funciona mais Estou te passando Um status de momento Pra que você possa Aproveitar esse momento E utilizar esse produto Esse serviço Que não é nada errado Simplesmente estão liberados Até quando vai ficar? Não sei Estou mexendo Vai ser liberado Vai ser bloqueado novamente Não vai ser liberado Pelo resto da vida Não Estou fazendo status De momento De hoje Certo? Está desde ontem assim Então estou fazendo status De hoje Para que você possa entender melhor Beleza? Então estão todos em FTAs Todos livres Fique à vontade Até quando Edson? Enquanto você estiver curtindo Está beleza Não sabemos se vai ficar Até amanhã Até depois da manhã E se parar hoje? Se parar hoje Você já curtiu Conseguiu assistir Meia hora Duas horas Enfim Estou te passando status Pra que você possa correr lá E fazer já esse procedimento E assim utilizar esse serviço aí Beleza meus queridos? Vamos ficando por aqui Um grande abraço E assim que sumir de novo Eu volto aqui e faço outro vídeo Vamos dizer que para hoje mais tarde Eu volto aqui e faço outro vídeo Beleza? Vamos ficando por aqui Um grande abraço E show Um grande abraço Um grande abraço